Oi pessoal, boa noite. Eu cheguei onde eu já estou, vim de lá do baçouga. Esse vídeo você vai ver num dia depois, mas no mesmo dia que eu fiz aquela live, quem não viu vai lá ver. Eu fiz uma live lá no meu trabalho, né? Fiz uma live rapidinha, eu finalizando meu trabalho, né? Saí de lá 11, quase meia noite. E aí, cheguei, né? Hoje eu vou estar comendo um bolinho, olha o bolinho que eu tenho pra vocês, pessoal. pessoal e é um bolinho mesclado que minha mãe fez bolinho mesclado pessoal o que é e tal que bolão gostoso bolinho mesmo bolão mesmo bolão mestrado aquele bolo que ao meio dele né chocolate não sei é tipo de sabor sabe é como se fosse com cobertura então aí ó o bolinho não sei muito falar aqui não sei muito falar e aqui não sei muito falar sei que ela falou que é bolo mesclado né quando esse amor em cima no meio no outro aí você entendeu né olha aí o bolão e aí pessoal vamos comer esse bolo aqui vamos ver se tá bom vou lá só ó 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 e aí e aí é bom pessoal e aí e aí e aí e aí e nem vou jantar eu acho e dependendo aí slide aí e aí e aí e aí o outro amigo no canal e se inscreve vamos escrever com tudo e aí e aí e sugerirar também e o plégio vem cá rapidinho e aí oi 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 Pode ser isso? Uhum Tá bom, não é? Tá bom Tá bom Valeu Dê o que? Tá bom Tá bom Tá bom Você comeu cebola? Tá bom? Eu vou ir todinho hoje Todinho? Hummm Pessoal está muito bom Hummm Bem fofinho pessoal Testado e aprovado Hummm Bem fofinho pessoal Pessoal eu Na minha Opinião Gosto Gosto aberto com sinceridade né Peraí É Ela Ela fez a cobertura aqui Que está ótima Mas o O A massa A massa está ótima Textura ótima Todos os aspectos Quase todos os aspectos Quase todos os aspectos Na faculdade de Na faculdade de A massa Falta só um pouquinho de açúcar Pessoal Esse é o detalhe Minho Testado e aprovado Não 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 dá para ir para o mercado Mas Olha Comendo um boi E deixou o papai Essa cobertura aqui ó Está gostosa Não Não Está com o açúcar No jeito Mais Mais o A massa Lina Mas a massa faltou só um pouquinho mesmo Qualquer coisa Qualquer coisa mesmo Mas aqui como dica né É a gosto É a minha primeira Mas está gostosa Hum 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 rapaz, deixa não tem fome porque sem feijão e tem arroz você vai ficar de fome tem arroz e feri arroz não, deixa o bolo aí ele é um bolo você ama né a gente comeu todo a gente vai fazer a gente vai fazer agora a gente não deixa eu tapar a gente não deixa eu tapar não é pessoal o bolinho foi embora muito bom espero que tenha gostado do vídeo se você gostou deixe o like se inscreva no canal um beijo e até a próxima pessoal vocês querem a receita desse bolo minha mãe fez lá no canal dela eu acho que é o cara qual é o nome do teu canal qual é o nome do teu canal da receita a casinha da baianinha casinha da baianinha casinha da baianinha oficial vou botar casinha da baianinha casinha da baianinha oficial quem quiser ir lá não vê se a receita aí vamos lá eu sei lá você não usou também assim na criancinha não vai comer tudo não vai eu deixei meu feedback aqui o que é esse? minha opinião na minha opinião tá todo a creme a cobertura só a massa que só um pouquinho de açúcar ele tá ótimo não só pra mim eu sou igual de coisa tosse é, pra quem não gosta tá bom doce demais eu acho de gatinho então pessoal um beijo fica com Deus até o próximo vídeo fui